Queria sair pra rua Então nós vamos mostrar agora Essas duas figuras Às vezes abriu o portão e queria fugir Então nós vamos mostrar que eles Estão mudados, né? Vamos lá A cara deles, ó Esse aqui é um sem vergonha A cara deles Ó o outro Ó os malandros, ó Que tem aqui Tem uns malandrinhos aqui, ó Tudo malandros, ó Vamos lá Abriu o portão Aí Agora nós vamos abrir o principal Que vai sair pra rua Esse aqui E o resultado é esse aí A cara do sem vergonha lá dentro Olha a carinha deles, ó Esfarça O outro foi lá beber água E é isso aí, ó Da hora Estão lá dentro de boa Esqueceu o portão E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.